Música A Comissão de Direitos Humanos da Alerje lançou nesta quarta o aplicativo De Olho na Água. A plataforma vai ajudar na fiscalização dos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto no Estado. Durante a audiência pública no plenário da Alerje, vários segmentos da sociedade foram ouvidos. Através desse portal, os consumidores devem criar uma rede de fiscalizadores por todo o Estado, dando maior poder ao cidadão prejudicado pelo péssimo serviço prestado pelas concessionárias. Na audiência pública, estiveram presentes representantes da Defensoria Pública, das empresas responsáveis pelo fornecimento de água, do Ministério Público Estadual, entidades representativas de Vigilância Popular de Saneamento, a Genersa, Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico, e moradores de bairros e comunidades prejudicados. A questão da tarifa social foi muito debatida na reunião. O percentual que as empresas apresentam, honestamente, do ponto de vista do poder público, não importa, porque a concessão foi feita à luz do atendimento, inclusive daqueles que não poderiam pagar. Então, a empresa que se voluntariou, o Estado, não foi atrás de ninguém. Elas se voluntariaram para receber a concessão. Elas já estavam cientes de que a tarifa social, embora tenha previsão no contrato ali de um mínimo de 5%, na verdade, ela tem que ir para todos que não conseguirem pagar. A tarifa social é um instrumento fundamental para a gente garantir o direito à água àqueles que não têm condições de pagar a tarifa normal. E o que fazer? Essas pessoas não podem ficar sem água. A pessoa não escolheu ser carente, ser hipossuficiente. Mas se ela assim está, isso não significa que ela não pode acessar esse direito fundamental à água. A água não é mercadoria, é um direito humano. Segundo dados do Procon RJ, desde a privatização em 2021, houve um aumento superior de 564% de reclamações contra as empresas concessionárias de água e esgoto pela prestação de serviço inadequada, como falta de água, abastecimento irregular e o saneamento básico. Essa reclamação também se representa no aumento das ações judiciais no Poder Judiciário. Então a gente participa desses debates também, observa esses números aumentando e só demonstra que a população está insatisfeita. Insatisfeita pelo aumento do valor da conta, por vários problemas relacionados à prestação desse serviço. E é um serviço público que deve garantir a vida das pessoas, que sem água você não sobrevive. Os representantes das empresas que venceram a concessão informaram que os investimentos têm acontecido conforme os contratos assinados. A Águas do Rio divulgou que há uma previsão orçamentária de R$ 2,7 bilhões a serem investidos, tanto na capital como na Baixada Fluminense, o que inclui o aumento da capacidade do fornecimento de água e o saneamento básico de esgoto. O mesmo fez a Rio Mais Saneamento, Iguá, que disse ter um quarto dos consumidores englobados na tarifa social. Já o representante da Agenersa disse que a agência reguladora fiscaliza as empresas, mas tudo dentro do contrato de concessão. Segundo a presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro, as reclamações que chegam à comissão mostram um cenário diferente. O que a gente observa hoje é que não há o cumprimento do que foi escrito. Você tem, por exemplo, a previsão de investimento nas áreas informais e, pelo que se ouviu das empresas, na verdade, esses investimentos não começaram massivamente. Então, há uma estimativa por parte do BNDES de um valor de quase 2 bi, de 1,8 bi. No entanto, esse valor não está sendo revertido nesses serviços e direitos. Porque o que a gente acompanhou hoje aqui é que essas obras não ampliaram o direito ao saneamento, muito pelo contrário, restringiram. Antes de encerrar a reunião, a parlamentar explicou o que deve ser feito a partir de agora, como aprimorar o monitoramento e as ações relacionadas ao controle da potabilidade da água, criação do Conselho de Usuários no âmbito do Estado do Rio, instituir a política estadual de incentivo à implantação de tratamento de efluentes que utilizem tecnologias sustentáveis, obrigar o Estado do Rio a garantir que nenhuma pessoa em condições de extrema pobreza, vulnerabilidade social ou desemprego fique sem o acesso ao mínimo de água para sobrevivência, além de agilizar a votação do projeto de lei que trata da tarifa social. Os projetos encontram uma morosidade muito grande na tramitação. O projeto mesmo da tarifa social, que foi o mais amplamente divulgado aqui, é da legislatura anterior e ainda não veio a voto. Então, nos preocupa e parte dessa mobilização da audiência é para agilizar a tramitação desses projetos, demonstrar não só para a comissão, mas para a casa toda, o quanto que esse tema é urgente para a população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto